A primeira divisão de homicídios, nós hoje demos cumprimento a alguns mandados de prisão e mandato de busca relacionado ao homicídio do adolescente de 17 anos que foi encontrado, morto, executado no dia 14 de agosto aqui em Palmas. Descobrimos, a investigação apontou que na verdade ele foi condenado pelo crime organizado fizeram um tribunal do crime, pois estavam alegando que ele havia se afastado de uma organização criminosa da qual ele fazia parte, ele estava junto, que ele estava correndo ou trocando ideia, como alguns dizem, com outra facção criminosa e por isso levaram ele até uma residência, fizeram chamadas de áudio, vídeo em que diversos integrantes do crime organizado decidiram ali sentenciá-lo à morte. Então levaram ele da residência até um local erro, onde ele foi assassinado. antes há evidências que ele foi torturado, bateram nele. O que mais chamou a atenção da investigação é que um dos autores, no momento em que eles estavam decidindo sobre a condenação, sentenciar esse adolescente à morte, pegaram o celular da própria vítima e ligaram para seus parentes através de chamada de vídeo mostrando ele ali já amarrado, alegando que ele iria ser morto e posteriormente ele foi assassinado, amarrado com as mãos para trás, mediante disparos de arma de fogo. A investigação concluiu pela motivação e encontrou, conseguiu identificar diversos autores e partícipes desse crime. Na data de hoje, nós tivemos o cumprimento de três mandados de prisão, dois mandados de prisão foram cumpridos. A participação também de um outro adolescente, de 16 anos, que também foi prendido pela DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Dois mandados de prisão, inclusive um dos autores já se encontrava preso e ele foi cumprido a prisão dele na casa de prisão provisória aqui de Palmas. O outro está preso e será apresentado à Justiça. As investigações vão continuar, porque há outros também envolvidos que precisam aí ser presos ou apreendidos e que respondam pelos seus crimes.